São dois caras fenomenais. Agora assim, ouvindo vocês falar, reforço uma coisa que eu tenho em mim, cara. A gente nunca pode esperar por ninguém, na real, né? É óbvio que pode ser que tenha uma exceção, mas se tu for apostar na exceção, você pode se frustrar, né, cara? Então, assim, infelizmente o mundo é muito individualista, né? A gente não pode esperar que alguém vai se compadecer com a sua situação, que infelizmente não é bem assim que funciona. É, eu costumo dizer que tem pessoas que só vivem o sucesso. Sim. Não vêm de trás com você. E quando você faz sucesso, eles começam a viver contigo. Sim. E quando você não tem esse sucesso, as pessoas não querem entrar do seu lado, as pessoas não olham pra você, não vê sua luta. Sim. Entendeu? Não vê seu suor, não vê seu estudo, não vê, pô, noites que você fica acordado, pensando no que vai... É porque, assim, um detalhe muito grande, tudo isso que a gente tá falando envolve a nossa família. Sim. A gente não vê como a família sofre, como a nossa esposa sofre com isso, como nossos filhos sofrem com isso. Então, tipo assim, vendo que a gente tá lutando, sabe? Então, acho que isso que é interessante. As pessoas só olham pro sucesso. É. Olha, pô, imaginação, mas conseguiu fazer um super DVD, mas o nego não perguntou se eu precisei de ajuda antes. Se eu, pô... E aí, cara, vamos fazer alguma coisa? Não tem jeito. O Ninho tirou sorte grande, mas não sabe a correria que é pra manter o meu cargo aqui no grupo. É uma correria danada, cara. A força que tem que ter pra aguentar a pressão do negócio. Tem que ter, tem que ter. E, assim, quando o Imagina tava no auge, assim, mais pra eles que já estavam, assim, né? Vocês passavam pela cabeça de vocês que poderia ter uma queda, assim, ou nem passavam pela cabeça, assim? Brito, cara, eu sempre fui um cara que eu tentei olhar a frente, tá? O Imagina Samba, ele passou, foi sucesso de 2002 a 2004, 2005. Em 2005, o Suel saiu, né? Naquela primeira vez. Sim. A gente passou ali um período um pouco ruim também. E aí, o Suel voltou. E a gente passou uma fase pior ainda com o Suel. Já no grupo. Entendeu? Chegamos a fazer barzinho. Já o Juninho chegou a ser convidado num evento nosso lá no barzinho. E em 2009, a coisa voltou a acontecer pro Imagina Samba. E a gente foi crescendo e se tornando o Imagina Samba que se tornou no Brasil. Só que algumas atitudes que teve durante essa carreira, durante essa trajetória, já me dizia que algo na frente ia acontecer. Eu confesso pra você que eu não sabia que ia ser tão rápido. Sim. Eu confesso pra você que eu não imaginava que o Suel iria sair tão rápido. Eu imaginei que ele ia vir até 2020 e pouco, agora, 24, 25 com a gente. Assim, mas isso fez a gente... As dicas que ele ia dando pra gente, mostrava pra gente que alguma coisa poderia acontecer. Então, ele sempre cobrou muita gente pra estudar. Pô, estuda. Tenta se destacar em alguma coisa. Pô, faz isso. Pô, vocês têm que fazer isso. Então, assim, isso já era umas dicas que ele dava pra gente. Tipo assim, ó, uma hora eu posso não estar aqui e vocês vão precisar se virar. Então, eu sempre tive essa visão, cara, de tipo assim, cara, o momento, o Imagina Samba... Uma coisa que é muito engraçada que eu falo pra todos os artistas. Nunca vai existir só o sucesso. Uma hora essa roda gigante vai fazer assim, ó. Sim. A gente tem que estar preparado. Entendeu? Por mais que você faça sucesso, você tem que lembrar que o teu sucesso, ele vai fazer isso aqui uma hora. E aí você vai ter que se adaptar ao momento e tentar levantar a sua bandeira de novo pra poder fazer sucesso de novo e continuar trabalhando. Porque o mais importante pra mim, pros meninos do grupo, é continuar trabalhando. Viver de música. Viver do que a gente plantou. O Guiné largou a faculdade. Entendeu? O outro largou a vida de ser militar. E todo mundo largou algum pedacinho pra viver esse sonho. O Japão não é o Marquinhos que largou? O Marquinhos ia ser fuzileiro naval, tava estudando pra ser fuzileiro naval. Então assim, o que acontece? Todo mundo largou um pouquinho pra viver esse sonho. Então a gente não tem o que fazer a não ser continuar com esse sonho, continuar trabalhando. Então o mais importante pro Imagina Samba hoje é trabalhar. É continuar vivendo de música, continuar dentro do mercado, fazendo música de qualidade. Correndo atrás pra entregar um bom show. A gente sempre briga muito por isso, de entregar um bom show. Chegar na cidade, entregar uma boa energia pra galera. Uma boa... Contratante satisfeito. Contratante satisfeito. E não deixar se perder, como vários se perderam por aí depois que perder o cantor. E tem uma parada que tu falou que é importante, né? Entender que esse bom momento uma hora vai acabar, né? Porque às vezes você fica vivendo aquele padrão de vida ali como se nunca fosse baixar aquele padrão. E quando baixe o sucesso, o padrão de vida você tem que readequar também, né? Eu acho que tem que se preparar. Tem que se preparar, exatamente. Tem que se preparar. Tem que se preparar pra um momento... De uma baixa, né? Exatamente. Tem que estar preparado. Porque se você for pegar o histórico do pagode... Vamos falar de histórico. Quantas bandas não estavam no sucesso e não foram pra baixo? Na verdade é uma tendência, né? Como tu falou, é natural, né? É anormal se um grupo... O fruto cresce, fica verde, amadurece, apodrece e cai, mano. É um ciclo de vida normal mesmo, né? Exatamente. Então, assim, primeiramente, preparar o psicológico. Segundo, não achar que é melhor que ninguém. Porque você uma hora vai... Vai esbarrar com alguém melhor que você. Isso é certo. E se preparar, cara. Principalmente psicologicamente. Que não é fácil não, cara. Não, e tem uma parada também, né, Leandrinho? Uma coisa é sucesso. Outra coisa é carreira, né? Viver de música, né? Exatamente, é o que a gente faz. Exatamente. Uma coisa não necessariamente tem a relação com a outra, né? Em momentos você vai estar no sucesso, mas na verdade o grande objetivo é você viver daquilo, né? Exatamente, cara. Ó, um grupo que eu cito muito em reuniões, assim, e que eu falo muito sobre isso aí de carreira e de altos e baixos é o Pixote, cara. Sim, sim. O Pixote é um grupo que pra mim é fênix. O Pixote, ele tá um momento aqui, daqui a pouco ele vai, dá-lhe um boom. Explode. Mas o Pixote nunca saiu do cenário. Quantos anos o Pixote tá no cenário? Pô, muitos anos. Acho que já passou de 30, não já? Só o Dodô, acho que tem uns 60 anos de idade. É que é isso. Faça com o Dodô, não. Ele já não veio aqui. Agora que não veio, mas vem, Dodô, pra tu falar pra ele que tu não tem 60. Brincadeira. Mas o Pixote é uma inspiração pra gente. Sim, sem dúvida. Porque os moleques, independente do momento, os moleques estão na música, pô. Sim. Os moleques estão ali na briga, tá ligado? Eles estão ali querendo brigar pela parodinha. Só que eu acho que rola muito hoje da garotada, assim, a busca realmente pelo sucesso, né? A galera não pensa na questão da carreira em si, né, cara? Porque, meu irmão, é difícil mesmo. É muita gente surgindo a todo momento, né? Eu acho que carreira é difícil também, cara. Não, mas é o que eu digo, tipo, a galera se seduz pelo sucesso, né? Não, quero chegar no sucesso. Mas, na verdade, você tem que trabalhar pra ter uma carreira, né? Esquece de manter, né? Exatamente. Cara, isso é muito difícil manter. Outro exemplo bom que a gente cita sempre nas nossas conversas é o Pique Novo. É, o Pique Novo. Pique Novo é um grupo muito bom de muito tempo de estrada. Você tem grupo de pagode, você canta e sonha em conquistar um espaço no meio da música? Então, se liga só nessa oportunidade. Se você tem grupo, você quer fazer um audiovisual bacana, quer aprender o que a gente faz no canal do Leandro Brito, que ajudou a impulsionar tantos trabalhos, a gente tem um curso aberto. Você vê o link que tá na descrição. Comunidade Fora da Média. Se inscreva lá pra gente poder passar pra você as dicas ali do YouTube. Se você quiser pegar os segredos, o link tá na descrição. Corra e aprenda através da Comunidade Fora da Média.